O que significa dizer que algo é kafikiano, que é uma cidade, por exemplo, inspirada pela obra do tcheco-alemão Franz Kafka. Essa é a nossa conversa de hoje no Monstruário. Meu caros, boa tarde. Mais um Monstruário aqui pelo Facebook, no canal Arte ao Vivo. Hoje falando sobre algumas coisas bem interessantes que têm que ver com esse mundo que nós estamos vivendo nesse momento agora, por isso que eu chamei de mundos kafikianos. Essa live que vocês estão assistindo aqui agora poderia não estar acontecendo hoje, porque hoje de manhã eu estava participando da aula de uma amiga e aí, como não costuma ser, a nossa campainha tocou aqui diversas vezes e a gente foi atender. E era o pessoal da Companhia de Luz dizendo que uma conta não tinha sido paga lá para o mês de agosto ou setembro e que, por conta disso, eles iam desligar a luz. Isso significa que a gente não poderia estar aqui hoje, eu não poderia estar fazendo essa live aqui hoje. Então, aproveito e ensejo para dizer para vocês que isso foi quase uma impossibilidade, quase não aconteceu. Foi realmente porque a gente argumentou, eu tive que interromper o que eu estava fazendo, fomos buscar lá todas as contas pagas e tal e finalmente descobrimos onde é que estava o problema e aí, pelo menos por enquanto, a nossa luz não foi cortada. Bom, por que eu escolhi hoje falar dos mundos kafkianos aqui no Monstruário? Como vocês sabem, o Monstruário é um programa que eu sempre falo, como o nome está dizendo, no universo do mistério, do terror muitas vezes, dos fantasmas, o nosso assunto da última, nosso último encontro foram vampiros e tal, mas hoje eu resolvi dar uma guinada um pouco diferente nisso aí e falar de mundos que são mundos estranhos, quer dizer, ambientes estranhos. E a justificativa para isso está ligada a uma figura muito fundamental dessa história toda, que vem a ser justamente aquele que aparece aí no nome e que um certo ministro da educação, que infelizmente, por um lado, já não está mais por aí, mas que por outro lado, andou durante muito tempo perturbando muita gente, pensava que era a mesma coisa que era o famoso espetinho de carne árabe. Eu estou falando, não é do kafka, eu estou falando do kafka, com K, que, aliás, eu estou mostrando aqui na quadrinização do Robert Crumb. O kafka é um artista, um escritor tão importante que até um quadrinista como Crumb, que é Robert Crumb, que pertence ao arsenal dos artistas underground, até mesmo ele se interessou pela obra do kafka e fez essa magnífica quadrinização que, deixa eu ver qual é a editora disso aqui, Relume do Mará. O kafka de Crumb é uma coletânea de histórias do próprio kafka, desenhadas pelo crumb, narradas pelo crumb, também com algumas referências à própria vida do kafka, como acontece com o kafka, o filme do Stephen Soderbergh, com o Jeremy Irons, que eu recomendo a todo mundo, um filme lá do começo dos anos 90, ambientado na própria praga, e não é à toa, já vou explicar por que é começo dos anos 90, e não é à toa também que o próprio Woody Allen, hoje tão vilipendiado, o Woody Allen também fez um filme, Neblina e Sombras, que se passa na tal da cidade capital da República Tcheca, que antes não era a República Tcheca, era a Tcheco-Eslováquia. Após a queda do muro, a República Tcheca se separou da Eslováquia e se criou, então, se criaram dois países, e esse país, que era a República Tcheca, ganhou, recebeu esse nome, República Tcheca, onde se fala hoje, principalmente, tcheco, mas que correspondia a região que pertencia ao Império Austro-Húngaro durante o século XIX e durante a Primeira Guerra Mundial, ainda permaneceu assim, que era a região conhecida como Boêmia. Daí vir as cervejas que são produzidas, Pilsen, não é o nome de uma qualidade de cerveja, mas é o nome de uma cidade, uma cidade mesmo. Deixa eu tentar ver se eu consigo ajeitar um pouquinho isso aqui, que está um pouquinho, se cair a câmera, vocês, ó, sabia que isso ia acontecer, né? A câmera sempre cai quando eu tento ajeitar ela aqui, peraí. Pronto. Falar de praga sempre dá essas coisas, mas eu consegui dar uma ajeitadinha um pouco melhor aqui para falar com vocês. Então, a antiga Boêmia compreendia a atual República Tcheca e, na atual República Tcheca, tem a cidade de Pilsen, que é a cidade produtora do tipo de fermentação de cerveja, cerveja que a gente conhece como Cerveja Pilsen. Não é preciso dizer que a cerveja tcheca é fabulosa, né? Eu sou um grande fã dela, por sinal, e não é só a cerveja tcheca que é fabulosa, mas uma série de outras coisas que são possíveis de encontrar. Então, eu já começo dizendo para vocês que Praga é uma cidade que vale a pena visitar e se não fosse o fato de que, hoje em dia, muita gente sabe disso, eu insistiria um pouco mais, mas eu sei que muita gente hoje sabe que o antigo circuito, né? Roma, Paris, Londres, aquele passeio europeu clássico, né? Já está perdendo feio para outros circuitos que passam por Budapeste, por Praga e outras cidades do leste europeu. Das cidades do leste europeu, eu diria que Praga é aquela que está mais próxima, porque ela fica a uns 150 quilômetros de Dresden, né? Ela está de Berlim até Praga. Você viaja mais ou menos quase 400 quilômetros, a ver a distância entre Rio e São Paulo, né? E a vantagem é que você não só conhece um outro país, mas conhece um país cuja cultura é extremamente sofisticada e que nos legou tanto o nosso caro Franz Kafka, que por sinal não escrevia, esse aqui é o castelo do Franz Kafka, que é uma das obras do Kafka que eu tenho aqui, que por sinal não escrevia em tcheco e nisso ele foi muito questionado pelos seus companheiros de grupo literário na época, ele escrevia em alemão, porque o alemão era a língua que era predominantemente falada na República Tcheca dessa época, né? O leste europeu tem interesse, como nós já vimos no nosso encontro passado, um interesse muito grande para aquelas pessoas que se interessam por esse mundo do mistério, dos monstros, outros, etc. A começar pela Transilvânia, que fica na Romênia, né? E a gente falou um pouquinho disso aqui na vez passada e continuando por todos os outros países que compõem uma espécie de atmosfera um pouco que a gente conhece dos filmes, né? Por exemplo, tem um filme do início do expressionismo alemão que se chama justamente O Estudante de Praga. A própria, a próprio gabinete do Dr. Caligari, do Robert Winn, um filme de 1919, começo do expressionismo alemão, se ambienta numa cidade que lembraria um pouco uma cidade medieval, como ainda hoje, de certa forma, Praga. Quando eu conheci Praga, lá nos idos dos anos 90, eu perguntei para uma pessoa lá na Alemanha, pergunta assim, por que que eu não sabia, né? Por que que Praga se manteve dessa forma, né? E aí a pessoa disse assim, é que, na verdade, em Praga não aconteceu o bombardeio pesado como aconteceu em outras partes da Europa nessa mesma época. De fato, por uma sorte fenomenal, Praga conseguiu sobreviver melhor à Segunda Guerra Mundial do que muitas outras cidades ou capitais de outros países. Além disso, essa explicação, é uma explicação canônica, acabou sendo chegando aos olhos e os ouvidos de muitos jovens que eram, que estavam começando a navegar na internet nessa época, porque eu tô falando de meados pro final dos anos 90. E aí eles fizeram uma descoberta extraordinária, eles descobriram uma cidade que tinha, em 1990, saído de um país, por conseguinte, que tinha, em 1990, saído do, da República, União da República Socialista Soviética, que tinha se transformado num país independente, né? Agora, um país, enfim, que não era mais um país socialista, com uma cultura riquíssima, com pouca familiaridade. Eu estive pela primeira vez em Praga, em 1997, e as pessoas ainda usavam cadernetinhas para anotar as compras e tal, porque realmente não conheciam o sistema capitalista. A República Tcheca passou muitos anos em guerras contínuas e enfrentou, inclusive, a hegemonia soviética, né? Durante a famosa Primavera de Praga, em 68, enquanto estudantes no lado ocidental protestavam contra o regime capitalista e apontavam os regimes socialistas como a salvação, no lado socialista também havia protestos contra o próprio regime comunista, né? E pedidos em luta por maior, por uma maior liberdade. Então, na verdade, havia uma, em 68, houve uma movimentação geral nos vários campos, né? Político, ideológicos, que a gente poderia mencionar nessa época. Todos eles se movimentaram bastante. Eu ainda tô tentando ajeitar melhor aqui a câmera, porque tá um pouquinho ruim. Bom, e aí, era um país novo, um país extremamente sofisticado, ao mesmo tempo que tinha isso, quer dizer, as pessoas ainda estavam aprendendo, e ainda bem que tinha, porque as pessoas ainda mantiveram uma certa, uma certa bondade, uma certa disponibilidade, que depois foi se desfazendo. Aos poucos eles foram percebendo que podiam especular com seus imóveis, todo mundo que era proprietário de imóveis ali no centro de Praga começou a vender seus imóveis para grandes companhias, e hoje Praga, quando você vai lá, tá inflada de lojas de marca e de empreendimentos, não se pode derrubar nada lá, mas é óbvio que as grandes empresas internacionais estão todas lá e transformaram a cidade numa espécie de shopping center céu aberto. Ainda assim, e com tudo isso, eu tive lá diversas outras vezes depois, ainda é muito bonito e muito, e justifica muito mais certas coisas a gente conhecer Praga. Mas o assunto nosso aqui não é Praga propriamente, mas é talvez essa imagem que tá ligada à cidade de Praga, que tá ligada a várias outras coisas que nos dizem respeito aqui. Em primeiro lugar, ao Kafka, que em todos os seus livros, de certa forma, tematizou essa ambiência de uma cidade ao mesmo tempo fascinante e ao mesmo tempo aterradora. Então, eu vou começar citando aqui uma passagem desse livro, que é um livro muito bacana, do Ângelo Maria Ripelino. Uma nota de rodapé sobre o Ângelo Maria Ripelino. Ele era italiano, mas era um aficionado pela cultura do leste europeu e, principalmente, pela cultura russa. É do Ângelo Maria Ripelino, um livro fabuloso chamado Mayakovsky e o Teatro de Vanguarda. O Ripelino estudou a obra do Mayakovsky e teve o privilégio também de viver durante muitos anos em Praga, onde ele escreveu, então, esse livro, Praga Mágica, que é um livro tão importante que acabou gerando vários outros sucedâneos dele. Estou tentando pegar aqui o outro livro, que é devedor explícito desse, foi feito, inclusive, por uma discípula do Ângelo Maria Ripelino, que é esse aqui, da Patrícia Runfola, também italiana, claro, né? Praga nos tempos de Kafka. É um livro, esse eu tenho uma versão em espanhol da Brugueira. Não é preciso nem dizer que todos esses livros que eu estou mostrando aqui, depois vão vir aqui na lista. Quando o vídeo estiver lá no YouTube, vocês vão poder procurar os livros e consultar, quer dizer, procurar os livros e consultar. Não sei se vocês vão conseguir fazer, mas, de qualquer maneira, vocês vão ter indicação aí com o editor e tudo mais, porque eu sempre faço isso. A Patrícia Runfola faz uma referência explícita a esse livro aqui, fabuloso, do Ângelo Maria Ripelino, que é um clássico sobre a cidade de Praga. Tanto é um clássico que eu mesmo comprei ele lá numa banca que era de souvenirs de Praga. Pra vocês verem o nível, qualquer coisa que você vá comprar em Praga, pode ser um broxinho, uma correntinha, um colar, qualquer objeto, objeto, um pin para botar na roupa, qualquer coisa, é sempre uma tremenda sofisticação. Existem alguns lugares no mundo onde você encontra isso. Um desses lugares, por exemplo, é no sertão do Nordeste, onde também existe um esmero, um cuidado com os detalhes e um colorido, que às vezes lembra um pouquinho vagamente. em Praga, isso vale para a cultura tcheca, de modo geral. A tradição tcheca é uma tradição muito rica e muito colorida. Aliás, não só a tradição tcheca, a tradição polonesa, a tradição húngara também, mas eu diria que, dentre as três, República Tcheca, Hungria e Polônia, o mais sofisticado artesanato, que até onde eu sei, desses três lugares eu conheço dois, mas o mais sofisticado dos artesanatos, certamente o mais sofisticado da produção artística, certamente é aquele que se encontra em Praga. E no Praga Mágica, o Ângelo Maria Repelino começa o livro contando, fazendo o seguinte, parte 1, primeiro capítulo. Até hoje, cada noite, às 5, Franz Kafka retorna à sua casa na Sieletina Street, na rua Sieletina, Zeitnergasse, usando um chapéu de coco e um terno preto. Até hoje, cada noite, Jaroslav Hasek proclama para os seus companheiros de bebedeira em algum lugar ou outro bar, protestando que o radicalismo é doloroso e que o progresso de toda a humanidade pode ser atingido apenas pela obediência à autoridade. Até hoje, Praga vive sob o signo desses dois escritores, o Hasek, desenvolvendo uma postura, defendendo uma postura conservadora, e o Kafka, que melhor do que todos os outros, expressava e revogava a condenação e, portanto, a sua maldição, posso dizer, o seu humor doente, os seus ins and outs, as suas vilezas, as suas duplicidades, a sua ironia, a sua estranha ironia. Mais adiante, ele vai dizer assim, Praga não deixa você sair. Esta velha coroa tem garras. Uma, alguém pode tentar gritar ou qualquer coisa assim, vai ter que tacar fogo em todos esses dois lados, o Viserrade e o castelo. Só então seria possível para nós ir embora. Talvez você possa dar consideração, ganhar alguma consideração antes do carnaval. Kafka escreveu uma carta para Oscar Pollack em 20 de dezembro de 1912. E, a partir desse ponto, o Ângelo Maria Ripelino começa a demonstrar a teoria que ele tem das cidades, que são cidades que tragam os seus... que tragam no sentido de engolir, engolem os seus moradores, que, por distração ou por falta de atenção, caem apaixonados por ela. Eu conheci algumas dessas cidades, por exemplo. Estou numa delas agora, que é Cachoeira. Geralmente, são cidades históricas. Caso, por exemplo, de Ouro Preto. Ouvi muitas histórias terríveis, muitas histórias maravilhosas de Ouro Preto. E Praga, segundo ele, é muito interessante isso, porque nós conhecemos algumas cidades assim no nosso país, mas isso existe, de fato, em vários lugares do mundo. Eu tenho uma certa desconfiança que vai ao paraíso no Chile, que eu conheci também um pouco por aí. Quer dizer, há alguns lugares no mundo que parecem uma espécie de monstro estranho. Um monstro diferente, um monstro feminino que te atrai para dentro dela e que te mantém. É uma cidade, te mantém presa e, ao mesmo tempo, é alguma coisa terrível, que às vezes exige de você coisas que seriam extremamente difíceis. A primeira e grande exigência, a maior de todas, é poetizar essas cidades, coisa que alguns dos seus maiores artistas do Sul fizeram. Por exemplo, o Kafka percorreu essa Golden Lane, essa Rua de Ouro, aqui, durante muito tempo, para escrever um livro, que é o seu livro mais famoso. Nessa casinha que vocês estão vendo aqui, essa casinha aqui era a casinha onde ele morava, essa rua fica dentro do castelo, o castelo que ele também tematizou, ele tem um livro chamado O Castelo, mas essa casinha onde ele morava foi onde ele escreveu o livro O Processo. Todo mundo conhece o enredo do processo do Kafka, não vou ficar descrevendo. Essa é a origem, inclusive, da terminologia que o ex-ministro Lá se confundiu, porque não é um mundo de Kafka, que senão seria um mundo de vários espetinhos de carne. O mundo de Kafka, ou o mundo kafkiano, é um mundo em que você é processado, condenado e levado à pena de morte de maneira completamente arbitrária e não há solução. Essa é uma história, o processo, que a gente pode e deve dar o spoiler, porque todo mundo já sabe disso. O que acontece no processo é que um cidadão descobre que ele está sendo processado, vai buscar os seus direitos, vai tentar entender pelo menos por que ele está sendo processado e o que ele acaba descobrindo é que ele não tem saída e tem que seguir o rito, o processo, até o fim, quando ele finalmente é condenado e é executado de acordo com a sentença. Só que ele não sabe do que ele é condenado, por que ele é condenado, qual é a acusação que pesa sobre ele, por que ele está sendo processado, por que ele tem que ser executado e por que aquela sentença tem que ser cumprida. Da Bela Forma, numa outra narrativa muito famosa do Kafka, que é a metamorfose, ao contrário do que o Vulo costuma comentar, ele acorda e se vê transformado numa barata, não é bem assim, porque no conto, que na verdade é uma novela, é um conto longo, o Kafka começa dizendo assim, um dia, depois de uma noite de sonhos agitados, Gregor Sansa acordou de manhã, Gregor Sansa é o nome do personagem, acordou de manhã e viu-se transformado num gigantesco inseto. E aí são páginas na sequência para explicar como que ele toma consciência de que ele se viu transformado em inseto, tenta lidar com o absurdo da situação, ou seja, não há nenhuma razão aparente para que ele, de repente, tenha sido transformado em inseto, e depois começa a agir com pragmatismo, quer dizer, bom, se eu estou aqui transformado em inseto, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que levantar, meu pai e minha mãe já estão batendo na minha porta, e eu preciso começar a me aprontar e ver um jeito de eu ir trabalhar, porque eu não posso parar de trabalhar. E aí, então, ele começa todo um pensamento sobre como que ele vai sair da cama, porque ele está transformado em inseto e está deitado de costas, então, as pernas do inseto estão viradas para cima, então, ele precisa pensar num jeito de se virar, ou seja, a metamorfose transformou ele numa espécie de monstro com tremenda consciência da sua monstrutividade e a necessidade de pensar como que ia resolver, como é que vai ser possível resolver esse impasse. Então, ele resolve se balançar de um lado para o outro até conseguir, finalmente, sair daquela situação que ele mesmo diz que é vexatória e se pôr no chão. Finalmente, ele estava no chão. E aí, quando, finalmente, depois de mais várias outras páginas, ele finalmente consegue entrar em contato com a família, não só falando, mas a família entra dentro do quarto, porque ele não consegue sair de lá e o veem transformado em inseto, aí o sofrimento dele piora muito mais, porque os familiares passam a ter horror dele, a ter nojo dele, ficam numa situação angustiante, muitos, muitas, alguns dos familiares o repelem imediatamente, outros ainda tentam entender a situação e um dos familiares, eu não lembro mais qual, atira em determinado momento que ele vai sentindo fome, ele precisa tomar café e tal, atiram nele uma maçã e a maçã fica grudada no casco do bicho. O patrão dele vai lá, demite, vendo a situação, resolve demitir, talvez não ter maiores problemas, e assim vai. No castelo, por outro lado, o Kafka tomou uma situação que a gente já viu na semana reprasada com o Drácula, que é uma situação típica. Então, eu vou recordar junto com vocês essa situação. Um corretor de imóveis vai a uma determinada aldeia na Transilvânia, porque ele quer fazer uma oferta para comprar o castelo, o Conde Drácula, pois a feia do seu castelo. A primeira dificuldade que esse corretor enfrenta é justamente ao chegar na aldeia, é que ninguém, ele não consegue, nenhum táxi, nenhuma charrete, nenhuma carruagem que o leve até o castelo, porque os moradores da cidade falam que ali tem, no castelo mora uma criatura muito perigosa, e ninguém nem quer chegar perto, nem quer até uma certa região, o condutor vai e depois ele deixa a pessoa lá e ela fica entregue à própria sorte. É isso que se passa com a figura do corretor. Essa figura que vai até uma aldeia do interior da Europa e aí procura chegar a esse castelo, ela é, em tudo e por tudo, muito semelhante à figura de um funcionário público, que aparece, sempre são funcionários públicos, que aparece no romance do Kafka, o castelo. Esse sujeito chega na cidade onde está o castelo, que é uma cidade parecida com Praga. Praga tem, na sua origem, uma fortaleza, lá eles não usam muito o termo castelo, o castelo é um termo mais nosso, mas é uma fortaleza onde está o tal do castelo, quer dizer, a edificação propriamente dita. Tem uma igreja também, e dentro dessa fortaleza é que existia a cidade medieval, ou seja, a Praga medieval era basicamente aquela fortaleza onde estava a sede do senhor feudal, o seu palácio do senhor feudal, e onde seus súditos todos viviam sob a proteção desse senhor feudal. Então, trabalhavam para ele para poder pagar pela proteção que ele dava com seus exércitos a esses súditos. Então, era uma fortaleza fechada. Naturalmente que, com o passar dos séculos, a cidade cresceu, como aconteceu com todas as cidades europeias, e se espalhou para fora dos muros dessa fortaleza. Então, para um referencial como o do Cáfrica do início do século, mesmo para o século XIX, havia a cidade moderna de Praga, e havia a velha, a cidade velha, que inclusive até hoje ainda é assim. Você tem uma ponte, que é a Ponte Carlos, que você atravessa do Estaralvermesto para a outra parte, que é a cidade antiga onde tem o castelo. Você caminha um pouco, você já consegue, dá para ir a pé, inclusive. Até o castelo é uma subida um pouco pesada, mas dá para ir. E também tem condição para ir até lá. E aí você vai ao castelo, então você visita o castelo. Na história, então, lá do castelo, o funcionário público tem que fazer alguma coisa lá no castelo, e ele chega na cidade, e aí chegando na cidade, ele tenta chegar ao castelo. E todas as vezes que ele faz as tentativas, é um pouco diferente do que a história do Drácula, ele faz as tentativas, todas as vezes que ele faz a tentativa para chegar no castelo, ele sempre tem um retardo. Então, o modo operando de kafkiano, no caso do castelo, funciona assim. ele vai tendo sempre retardado a sua tentativa de chegar ao castelo. De modo que você tenha a impressão de que o funcionário público jamais, e esse eu não vou dar spoiler, mas o funcionário público jamais conseguirá efetivamente chegar ao castelo. Então, é o processo dos subterrâneos, das tentativas infundadas, dos íris e víris, das coisas acontecendo sem que houvesse, sem que haja nenhuma justificativa para isso. O Kafka é um autor do começo do século XX, e vem do começo, da transição do século XIX ao século XX, então, naturalmente, ele não teve a percepção, sobretudo porque ele escrevia em alemão, num lugar que estava em luta pela defesa da sua nacionalidade. Quer dizer, ele não tinha, não era muito popular, nem sequer entre os seus concidadãos. Os próprios colegas dele diziam para ele, por que você não escreve em tcheco? Você sabe, a sua língua de origem é tcheco, mas ele, por algum motivo, ele tinha um encantamento com o alemão, que era a língua oficial. Eu tenho que ajeitar aqui um pouquinho, espera aí. Vou ajeitar aqui um pouquinho o ventilador, porque hoje está calor. Não vou conseguir fazer assim, espera só um pouquinho. Hoje está, o negócio aqui está difícil. Melhorou muito. Uhul. Talvez isso torne a nossa live um pouquinho mais interrompida pelo barulho do ventilador. Eu lamento, peço desculpas, mas hoje está quente aqui. Mas aí, os próprios colegas dele, dentre os quais estava o cara Tchapek, que eu vou falar aqui daqui a pouco, o círculo. Era um círculo de escritores, na praga daquela época. Todos eles tentavam lutar para produzir os seus textos em tcheco. E o único que descrepava disso era o Kafka. Como isso significava que ele estava usando a língua do dominador, porque os alemães não eram uma nação ainda, quer dizer, já tinham se unificado desde a segunda metade do século XIX, mas ainda permanecia ali uma situação de dominação, digamos, espúria. Então, o que resulta disso é que ele, de certa forma, estava se comportando como alguém que teria se rendido ao, digamos assim, inimigo, ao antinacionalista, sem que, entretanto, ele, através da sua obra, demonstrasse isso. Muito pelo contrário, a obra dele refletia um posicionamento que era, se não diretamente de oposição à situação política vigente, pelo menos, revelava um incômodo dentro disso e, sobretudo, um incômodo dentro da burocracia estatal vigente, que já não era pouco. Isso é o que a gente percebe assistindo o filme do Stephen Soderbergh, o Kafka, com o Jeremy Irons, que consegue, ao fazer o papel de Kafka, representar muito bem essa situação de angústia que o próprio Kafka, ele mesmo, viveu em relação ao seu país, em relação à sua identidade e tudo mais. Aqui, eu vou deixar para vocês depois uma outra indicação de um livro interessante do Harald Zelfner sobre Zef Zalfelner, eu sempre falo errado, Franz Kafka e Praga, um livro também muito interessante em que o Zalfelner faz as correlações entre os lugares. Uma coisa muito bacana de Praga é que você mostra um livro com fotos antigas e você pensa que hoje está tudo modificado e completamente diferente. Não, está exatamente do mesmo jeito. Então, ele faz a comparação entre esses lugares, como, por exemplo, a Praça da Cidade Velha, que hoje é exatamente do mesmo jeito, com o relógio do apóstolo, que as pessoas ficam paradas na frente para assistir a passagem dos bonequinhos lá, e aí vai fazendo uma relação de Kafka com essa localização, com essa cidade, com as coisas dessa cidade aqui, por exemplo, também. Essa praça, eu assisti anos atrás a um festival de jazz nessa praça, a única diferença é que tinha uma barraca montada aqui onde se apresentavam as bandas, mas o resto da praça é rigorosamente a mesma coisa. Assim como o mapa da cidade que aqui está colocado na época, finalzinho do século XIX, começo do século XX, a época de Kafka, esse mapa é fundamentalmente o mesmo até hoje. O que se modificou foi tudo que está relacionado ao periférico de Praga, ou seja, aquilo que vai se afastando, são as partes modernas da cidade, mas o centro histórico da cidade permanece essencialmente o mesmo. Além de todos esses fatores, o Kafka era judeu, o que fez inclusive também com que o Walter Benjamin, outro judeu, tivesse muito interesse na obra do Kafka e tenha se voltado, tenha produzido alguns dos melhores textos sobre o Kafka escritos até hoje. O Kafka tinha um grande amigo que o acompanhava sempre chamado Max Brod e a esse cara se reza a lenda que ele teria pedido que ao morrer que o Max Brod se livrasse dos escritos do Kafka que eram vistos por ele mesmo como um fracasso. Felizmente, o Max Brod não ouviu os conselhos do amigo e acabou divulgando a obra do Kafka que tinha já uma repercussão na época, quer dizer, o Kafka frequentava círculos literários, produzia, tinha seus textos de certo modo publicados, embora ele tivesse uma outra atividade que era uma atividade digamos burocrática ou científica que ele desenvolvia também, mas ele publicou e ele lia as histórias dele, o Ângelo Maria Repelino conta isso, que ele lia, ele leu a metamorfose, ele leu o processo para os amigos dele e parece que ele lendo era inclusive muito interessante e que as pessoas gostavam muito e se encantavam muito pelo desenrolar das histórias do Kafka. E, no entanto, ainda assim, não só ele não obteve grande êxito em vida, como ele teria desejado que a obra dele não fosse mantida a posteriori. E isso não foi exatamente o que aconteceu. Então, para esse assunto tem esse livro, o assunto da relação do Kafka com o judaísmo, tem esse livro aqui chamado Franz Kafka, um judaísmo na ponte do impossível do Henrique Mandelbaum. Aliás, sobre os judeus, é preciso chamar a atenção também de que Praga tinha uma grande concentração dos judeus, razão pela qual, inclusive, ela ficou tristemente famosa na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas ocuparam a República Tcheca, eles criaram o gueto judaico de Teresimstad, onde viveram os judeus durante um certo tempo até que fossem todos enviados para os campos de concentração e mortos. nos campos morreram todas as crianças que faziam parte desse gueto de Teresimstad, que consta, e isso pode ser tudo visto hoje em dia, visitando alguns dos monumentos mais importantes de Praga, que são justamente o cemitério judaico, que foi todo revolvido na época do nazismo, e as sinagogas, uma delas adaptada a uma parte dela para justamente receber esse museu da produção das crianças que foram proibidas de frequentar a escola regular que os demais tchecos frequentavam e foram obrigados a frequentar. Aí os próprios judeus se organizaram dentro do gueto e criaram uma escola para as crianças e essa escola era administrada, era conduzida, teve várias coisas experimentais nessa escola e ela foi administrada e conduzida por uma, eu não me lembro o nome da, artista, mas uma artista que tinha estudado na Bauhaus na década anterior, na década de 20 e que foi também levada para o gueto nos anos 30 e aí lá ela montou uma escola para essas crianças e onde se experimentavam novas táticas pedagógicas, é uma história muito bonita e muito triste também. Bom, é nessa, é nesse contexto que não só emergem a figura do Kafka, mas também algumas outras coisas que são muito surpreendentes e que são típicas desse universo kafkiano e desse universo dos países leste europeus, em particular de Praga, que a gente pouco conhece. por exemplo, os primeiros experimentos usando uma nova tecnologia de iluminação que era o neon foram feitos em Praga e quando você visita o Museu de Arte Moderna de Praga você conhece a obra de um vidreiro, um cara que faz objetos em vidro que se especializou no neon. o artesanato com vidro e com cristal na República Tcheca é particularmente exitoso, todo mundo sabe isso, a geração da minha mãe já se falava disso, do cristal da Boêmia, quer dizer, o cristal tcheco e de fato o cristal produzido nessa região é absolutamente excepcional. Cheguei a ter máquinas fotográficas que usavam lentes de cristal tcheco. até hoje esse celular chinês que tem aí agora que usa lentes da Leica marca russa de câmeras fotográficas a Leica usa lentes de cristal tcheco. Então, nesse terreno se você visita esse museu você também descobre que algumas das invenções mais avançadas em termos de automobilismo, de aviação, de uma série de coisas foram desenvolvidas na República Tcheca. a República Tcheca também é o lugar onde começam certas práticas artísticas muito inovadoras. Uma delas em particular eu vou usar aqui a Rosely Goldberg para contar a história para vocês porque isso tem a ver com a história da performance e do teatro modernos. Numa certa peraí que o ventilador caiu eu tenho que botar ele de novo no lugar. numa passagem em que a Rosely Goldberg está falando sobre a produção do teatro de vanguarda do início do século na Europa ela chega até em determinado momento a falar de alguns autores do leste europeu. E aí em determinada capítulo ela vai chamar esse vai citar vai dar o nome a esse capítulo a partir de um diretor alemão que é o Friedrich aqui está escrito Friedrich Kiesler. Os cenários chegaram a atrair a atenção da polícia como na ocasião em que Friedrich Kiesler apresentou seus extraordinários panos de fundo para a peça R.U.R RUR de Karel Tchapek no teatro Amklo Fustendam em Berlim em 1922. Algumas explicações panos de fundo era o termo que se usava antigamente era um termo muito comum em teatro que designava justamente o tipo de cenário que era pintado em pano. Então, você fazer um cenário pintado em pano representando, por exemplo, uma paisagem e você tinha bambolinas, rompimentos laterais que também representavam essa paisagem. Era um tanto ao quanto fajuto, mas para o teatro da época era aceito. Era considerado aceitável isso, as pessoas topavam o uso desse tipo de subtecnologia. com o passar do tempo os panos de fundo foram se tornando cada vez mais sofisticados. Então, no caso do Friedrich Kiesler, ela não está se referindo a um pano de fundo tradicional como nós vamos ver. Ela está se referindo a algo um pouco mais avançado do que isso. Eu vou deixar um pouco em suspenso o nome da peça RUR, depois eu explico isso um pouco melhor. Apesar de não ter nenhuma ligação direta com a Bauhaus, Kiesler, com seu palco especial e com a produção de RUR, passou a desfrutar de considerável reputação por lá. Além disso, em 1924, ele organizou em Viena o primeiro festival internacional de teatro e música, que incluía muitas produções e conferências de importantes performers e diretores europeus, entre os quais os da Bauhaus. Para a peça de Tchapek, Kai Kiesler introduziu o que havia de mais avançado na estética da era mecânica. A peça em si propunha a fabricação de seres humanos como um método mais eficiente para se chegar a uma sociedade futurística. Então, o nome RUR é o nome que significa Rossum Universal, Robôs Universais, Rossum, seria o nome de uma firma, que tem uma edição em versão em inglês da Rossum Robôs Universais, junto com uma outra peça do Karel Tchapek, do Yossif e do Karel Tchapek. A Rossum Universal Robôs, então, traduzindo para o português, seria a Fábrica Universal de Robôs, Rossum, ou a Fábrica de Robôs, simplesmente, na tradução que está proposta aqui, nessa edição, tradução de Vera Machac pela editora Edra, Editora Edra Educação. Eu não sei se ainda está sendo produzido. Aqui atrás está explicado, o cientista descobre a fórmula capaz de dar vida a máquinas de aparência humana, gerando um desequilíbrio radical no modo de produção e tornando a mão de obra humana obsoleta. Essas criaturas artificiais, desprovidas de sentimento de criatividade, passam a exercer todas as atividades braçais com consequências nefastas para os homens. A palavra robô, cujo significado em tcheco é servidão, trabalho forçado, que seria incorporada em quase todas as línguas, foi cunhada e usada pela primeira vez na peça de tchapec. Isso não é absolutamente seguro porque essa ideia de trabalho forçado, que é o rabatite, também está no russo, ou seja, nas línguas eslavas, portanto, existe essa ideia do rabatite, do rabat, o robô, portanto. Tem uma outra edição também que eu gostaria de recomendar para vocês, em tradução do Aleksandr Jovanovic, as histórias apócrifas do Karel Tchapek pela Editora 34. Vocês estão vendo que o Karel Tchapek não é um autor qualquer, é um dos mais importantes contistas... Caiu de novo o ventilador, gente, só um pouquinho. As coisas estão difíceis. É um dos mais importantes contistas e um dos mais importantes narradores da literatura tcheca e ele é mais ou menos contemporâneo ao Kafka. Vamos continuar aqui com a Rosely Goberg, que ela está contando sobre como era essa peça. A peça em si propunha a fabricação de seres humanos como método mais eficiente para se chegar a uma sociedade futurista. O inventor, seu laboratório e a fábrica em que havia uma linha de produção de humanos, bem como um sistema de triagem que permitia que o diretor da fábrica só admitisse a entrada de visitantes desejáveis na organização secreta, foram interpretados por Kistler em um palco cinético. R.U.R., diz o Kistler, ofereceu-me a oportunidade de usar, pela primeira vez no teatro, um filme em vez de um pano de fundo. A história está lembrando, certamente, eu tenho absoluta certeza que para muitas pessoas aqui, está lembrando alguma coisa, algo que a gente já comentou aqui no primeiro monstruário, na verdade, o primeiro programa dessa série, que é o Frankenstein. Ou seja, isso tangencia também, assim como aquela história que eu estava falando antes, que a história do Kafka lá do castelo parece um pouco com a chegada do personagem Bram Stoker lá no Drácula, mesma coisa que a gente tem uma situação semelhante. Para o mecanismo de triagem do diretor, Kistler construiu um grande painel quadrado que ficava no meio do pano de boca parecendo um telão e o painel podia ser aberto por controle remoto, que não era, é claro, um controle remoto propriamente, mas remoto no sentido de que a área de controle que fazia com que aquele painel abrisse estava situada em outro lugar que não era ali. De modo que quando ele apertava um botão da sua mesa, o painel se abria e o público via dois seres humanos refletidos em um jogo de espelhos no fundo do palco. Para que a gente comece um pouquinho a entender o que era isso, a Rosely Gobert conseguiu uma imagem provavelmente feita na época da cena que o espectador assistia e que para nós nos parece muito abstrata, até porque isso na verdade é o desenho de um cenário, o cenário compreende uma parede móvel em relevo, painéis televisivos, isso é importante, televisivos, depois eu vou botar isso, realizados com espelhos, e a projeção cinematográfica, a primeira vez que se juntou cinema e performance ao vivo. Então, havia momentos em que se projetavam certas coisas e onde se abriam janelas, aqui, aquilo que a gente estava falando antes, que a descrição estava fazendo, aqui você tem um sujeito dentro de uma caixa que está dentro do próprio cenário, diz ela ainda, com suas dimensões reduzidas pelos espelhos, os personagens que observavam a fábrica de fora recebiam permissão para entrar e a coisa toda se fechava e a imagem desses personagens pequena na projeção incidia sobre eles já andando pelo palco em tamanho real. Quando o diretor queria demonstrar aos visitantes a modernidade de sua fábrica de robôs, um enorme diafragma se abria no fundo do palco e iniciava-se a projeção de um filme numa tela circular. Tela circular, que é uma coisa que depois vai ser usada muito tempo depois. Inclusive, quem sabe que o Pink Floyd usou durante um tempo esses recursos de tela circular. O que o público e os visitantes viam era o interior de uma fábrica enorme com os operários trabalhando. Essa ilusão era particularmente eficaz uma vez que a câmera caminhava para o interior da fábrica e o público tinha a impressão de que os atores no palco também caminhavam na perspectiva do filme. Ele fez algo também que é um recurso que foi usado muitas vezes depois, que é combinar a imagem cinematográfica mais ou menos como back projection, combinar a imagem cinematográfica com atores reais. Outra característica era uma série de luzes de neon formando desenhos abstratos que representavam o laboratório do inventor. A sala de controle da fábrica era uma íris de dois metros de diâmetro a partir da qual se projetavam luzes sobre o público. A polícia de Berlim entrou em ação temendo que o equipamento de retroprojeção usado em vários momentos da peça para dar uma ideia das atividades para além da seção principal da fábrica provocasse um incêndio. Todas as noites assim que o filme começava a rodar os policiais faziam soar um alarme contra incêndio para grande deleite de Kistler. Quer dizer, imagina, ele teve que conviver com um alarme de incêndio todas as vezes que ele começava a passar o filme. Então ele incorporou isso à apresentação da peça. Depois de várias interrupções desse tipo ele cedeu aos ruidosos protestos e colocou uma queda d'água acima da tela em que se fazia a projeção. Desse modo o filme passou a ser projetado através de um fluxo contínuo de água que é para evitar naturalmente o aquecimento da tela produzindo um belo efeito de translucidez. Para Kistler até mesmo essa característica acidental contribuiu para a produção geral. Dizia ele do começo ao fim a peça toda ficava em movimento como reflexo da ação dos atores coisa que não era incomum nessa época diga-se passagem. As paredes laterais também se moviam era a concepção teatral de criar tensão no espaço. Isso é uma coisa que Mehrhold por exemplo na Rússia também usou a peça do Mehrhold em que os atores se movimentam simultaneamente e partes do cenário também se movimentam. Estou tendo que falar com vocês aqui se estão vendo a ventania e ao mesmo tempo segurar as coisas aqui para não voarem. Enquanto isso na Bauhaus ela vai contando outras coisas sobre teatros mecânicos uma coisa que foi feita na Bauhaus muitas vezes mas o Friedrich Kiesler malgrado ele não ser professor da Bauhaus ela disse ela ser um entertainer mas ele conseguiu entrar para a história como um diretor singular que fez aquilo que a gente encontra nas histórias sobre robôs já que a gente está falando de robô eu peguei aqui um livrinho francês sobre robótica que é o nome na verdade de cibernética e kubernetes é o conduzido ou aquele que é guiado em grego o verbo kubernetes também tem esse sentido que é esse sentido do trabalho forçado mais ou menos parecido com robô então a cibernética é o termo que vem do grego kubernetes é a ciência que estuda justamente a robótica nesse livrinho eles fazem uma história a gente já também tratou disso aqui depois eu vou botar uns cards no vídeo indicando para quem assistir depois vai poder ver os outros capítulos em que a gente falou por exemplo dos autômatos né das histórias de autômatos hoje até o foco da minha câmera está difícil as histórias de autômatos né há uma uma deixa eu ver se eu consigo melhorando a luz se eu consigo evitar esse foco oscilante há uma 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 toda uma trajetória do do autômato que a gente contou aqui eu até falei sobre o autômato enxadrista o turco enxadrista lá falado pelo comentado pelo Walter Benjamin né toda a história da relacionada com isso aí e as histórias dos autômatos dos não humanos então tem essa intertextualidade também que a gente pode estabelecer entre essa questão que a gente está falando aqui e é os autômatos então nesse livro ele cita algumas coisas antigas e já cita alguns autômatos né árabes que de fato existem e na idade média ele vai citar outra coisa que também foi assunto nosso aqui quando nós falamos dos autômatos o golem agora eu vou fazer um recordatório para vocês ou se vocês quiserem depois podem ir lá ver o nosso capítulo sobre autônomos eu vou deixar o card aqui mas diz ele aqui significante massa informe embrião em hebreu bíblico o termo golem aparece em numerosas lendas particularmente na idade média é um ser artificial de forma humana geralmente feito de argila e criado por um ato de magia os iniciados os rabinos tem o poder de dar vida a esses ídolos de terra em particular de lama em argila em particular através de combinações de letras do alfabeto hebreu mas esses golems não são senão uma pálida imitação das criaturas divinas falta-lhes a palavra quer dizer a inteligência a razão eles podem proteger a comunidade judaica das perseguições ou mesmo ainda ser escravos dóceis olha o sentido do escravo uma das mais célebres lendas contadas da criação de um golem foi pelo rabino Lohel de onde Praga Segundo certos ritos seria necessário escrever a palavra emet verdade sobre a fronte de um golem para lhe dar vida e apagar a primeira letra e aí resta a palavra met morte para destruir a criatura este poder de destruição é necessário para que os golems não controlando mais sua força ou ainda desejando se livrar do seu mestre possam se transformar em monstros maléficos possam não se transformar nesse caso em monstros maléficos a lenda é retomada em 1915 pelo Gustav Mairink Gustav Mairink quem era do grupo dos escritores ligados ao cap tcheco romancista austríaco mas que vivia na república tcheca no seu livro Golem depois em 1920 num filme alemão em que Julian Duvivier fará um remake em 1936 e aí tem a longa história dos golems e de outras figuras de monstros que saíram do controle humano aquela característica dos monstros que a gente viu lá com o Jeffrey Jerome Coen que é o monstro sempre volta o monstro está nas fronteiras da diferença o monstro é aquele que sempre ressuscita etc então e ele sempre a experiência que dá errado e que deve ser refeito então todas as outras histórias de monstros subsequentes tem uma dívida com o golem que foi pela primeira vez levado ao cinema na verdade pelo Paul Leni o diretor alemão ainda na época do expressionismo alemão bom resulta então que a gente já está vendo que Kafka e Praga não são pouca coisa a partir disso aí a gente começa a descobrir uma série de histórias que estão relacionadas com isso Praga é o lugar de onde vem o escritor como Karel Tchapek autor da primeira peça onde aparece um robô essa peça quando é levada a cena na Alemanha pelo Friedrich Kiesler é montada como um espetáculo teatral absolutamente inovador e que já antecipava formas de criação de espetáculo cinematográfico e teatral que viriam a ser adotadas ao longo do século XX é até hoje muito marcada quer dizer que Praga é principalmente uma cidade onde você pode comprar toda a espécie de souvenir kafikiano que você possa imaginar ou seja coisas que recordem a ligação de Praga com Franz Kafka você encontra a cada esquina qualquer lugar que você vai você compra a bolsinha de Kafka a miniatura de Kafka tudo é Kafka e além disso a República Tcheca e particularmente a cidade de Praga é o berço de um grupo teatral muito importante que sempre misturou técnicas elétricas acrobáticas circeces e de bonecos com seres humanos que é o lanterna mágica a gente conhece como lanterna mágica eles lá falam laterna mágica eles usam mesmo um termo próximo do termo latino lanterna mágica então em Praga no tempo que eu estive lá a coisa ainda era tão desorganizada que havia um um golpe aplicado muito sobre os turistas eu caí nesse golpe que era você comprar ingresso para uma peça que não ia acontecer de um falso lanterna mágica eu levei um tempo até conseguir devolver esse dinheiro do ingresso levei um tempo até descobrir onde que era o suposto verdadeiro lanterna mágica acho que não assisti acho que ainda era um falsificado porque depois do sucesso da lanterna mágica e depois que os tchecos quando caiu o mundo de Berlim quando o país se abriu para o mundo descobriram que os gringos todos gostavam disso e tinham interesse nisso começou a proliferar um monte de grupos da terra mágica também nessa época que eu tive lá eu tive a oportunidade de presenciar um processo que eu nunca ia imaginar que ia se passar no nosso país também com o fim do governo socialista muitos dos subsídios que eram dados às orquestras e havia muitas orquestras e portanto havia uma quantidade muito grande de músicos que sobreviviam de sua música músicos executantes de música clássica e eles repentinamente começaram a perder os seus empregos e eles tinham um treinamento absolutamente sofisticado porque tanto a dança como a música erudita são coisas que são levadas muito a sério em toda a tradição soviética ainda quando era a União das Repúblicas Socialistas soviéticas então eles repetidamente ficaram sem emprego e aí o que eles faziam eles organizavam conceitos eles partiram para iniciativa para ação individual mesmo em grupos tanto você via muitos como até hoje ainda vê muitos grupos de artistas de músicos tocando pelas ruas de praga como você via muitos concertos tinha uma quantidade enorme de concertos nem sempre com um repertório muito interessante nem sempre tão bem tocado assim mas era a forma que os músicos encontravam de sobreviver você tem razão Cristina é um golpe cult mesmo esse do Lanterna Mágica mas tem outros golpes cult desse por exemplo tem já falei aqui na live há 15 dias atrás do monstruário quando eu falei dos vampiros e do castelo de Drácula tem dois castelos atribuídos ao Drácula lá na na Romênia e é muito provável que as pessoas sejam levadas para outros passeios em outros lugares que não são nenhum nem outro o castelo que supostamente teria sido o do Vlad Drácula o castelo de Drácula então eu diria na verdade a cultura no leste europeu produzia uma quantidade muito grande de interesse que gera inclusive um comércio desse tipo e o comércio tanto regular como comércio irregular na época 97 ainda era possível por exemplo encontrar ainda um pouco das relíquias em 95 era mais eu acredito que 90 91 muito mais em 95 eu ainda peguei por exemplo ali nas imediações do portão de Brandemburgo em Berlim os caras vendendo os chapéus os souvenirs soviéticos aqueles chapéus tinha até aí em São Paulo aquela dona Lília ali na rua Canuto do Val que costumava andar com um chapéu desses russos que ela deve ter comprado lá os chapéus russos que alguns já eram uma contrafação uma imitação e tal e medalhas russas que se espalharam pelo mundo e em Praga ainda hoje é possível encontrar lojas de souvenirs russos e eles estão bem conscientes da confusão que o turista geralmente faz entre o leste europeu e a própria União Soviética então eles valem disso então tem muita loja ainda agora está declinando isso um pouco mas tem muita loja que ainda vende souvenir soviético bom para concluir eu queria mencionar o fato de que além dessas coisas todas além de ter produzido um dos carros mais sofisticados da época da transição da primeira para a segunda guerra mundial a república tcheca tinha fabricava dois tinha duas marcas de carro particularmente interessantes uma sobrevive até hoje que é a Escoda que é fabricante também de locomotivas e tal e a Escoda para quem quiser assistir agora tem na Netflix um filme sobre o Vaclav Havel que foi um cara que comandou o processo de retomada da democracia que foi o primeiro presidente civil e democrático depois da queda do muro lá na na República Tcheca o Vaclav Havel que era daquele que estava ligado a aqueles movimentos como na Polônia o Solidariedade e tudo mais o Vaclav Havel era um autor teatral era um dramaturgo que de repente se viu arrojado no processo arrastado pelo processo político do seu país e se torna esse que o Minar se torna acaba se tornando presidente da recém-criada República Tcheca e o Vaclav Havel na época dos governos Fernando Henrique ele esteve aqui no Brasil segundo constam eu li uma vez uma reportagem não sei se foi do Zé Arbex quem que era falava que ele esteve aqui e tentou vender coisas como por exemplo carros da Escoda e tal e ninguém ligou a mínima são carros muito bem feitos muito sofisticados e que naquela época custavam eu cheguei a ver isso eram carros sofisticados e isso custava muito mais barato do que os carros europeus que a gente licenciava aqui no Brasil claro que aí houve todo o lobby das grandes empresas multinacionais que não deixaram essas outras empresas entrar mas além disso a indústria tcheca produziu um outro carro que virou exemplo em histórias sobre o modernismo de modo geral e sobre design modernista então uma exposição que teve no Victorian Albert Museum um museu inglês algumas décadas atrás lá por volta de 2006 2005 teve uma exposição lá que era sobre o mundo moderno que falava das coisas modernas em vários sentidos até sabonete moderno eles inclusive oportunizaram isso para vender na lojinha do museu coisas absurdas como por exemplo você comprava um sabonete modernista coisas desse tipo e aí tinha lá o traje do artista do Alexander Rothschek o artista russo como modelo de design para uma vida moderna e tinha um carro eles botaram um carro inteiro que era o Tatra o Tatra não confundir com o Tata que é o carro indiano que tem aquele Tata Nano que é aquele carro pequenininho o Tatra era um carro super aerodinâmico parecia um avião na verdade tinha um desenho totalmente inovador para a época e foi um desenho feito por artistas que depois iriam influenciar o desenvolvimento do streamline por exemplo no design americano dos anos 50 né Laszlo Moholi Noz que foi professor da Bauhaus era húngaro ele que desenhou a caneta Parker 51 que durante muitos anos foi um exemplo de desenho de canetas então tem na história do design você encontra muita coisa relacionada inclusive principalmente a iluminação e a decoração que está relacionada ao patrimônio tcheco daí quando você visita a República Tcheca você vai nesse museu de arte moderna e tem muita coisa desse design tcheco inclusive sobretudo o design da transição do século XIX para o século XX considerado design simbolista aí tem coisas extraordinárias eles faziam os morcegos de bronze para decorar as casas umas coisas assim fabulosas o próprio castelo tem essa tradição não poderia ter deixado de legar esses artistas todos que eu já mencionei aqui o próprio Franz Kafka o Borromil que é um outro o Kistler o Kistler não perdão o Chapek e vários outros desse grupo e também acabou desenvolvendo como eu disse o teatro na República Tcheca e aí você tem um nome que é particularmente o mais importante uma certa vez conversando há muitos anos atrás com Otávio Donácio ele disse assim eu tenho um ídolo na República Tcheca que é o Yossif Svoboda esse cara aqui Yossif Svoboda eu estou aqui com um livro dele do famoso Denis Bablet que é um dos maiores estudiosos de teatro moderno francês ele escreveu esse livro só sobre o Svoboda porque o Svoboda agora eu vou falar da televisão de novo o Svoboda foi um dos maiores diretores de todos os tempos e um dos mais inovadores diretores de todos os tempos tem uma coisa que pesa contra ele é que ele era totalmente alinhado com o regime soviético que estava no poder mas esse alinhamento dele foi um gesto estratégico também porque de alguma maneira com isso ele conseguiu ter todos os recursos para realizar todas as maluquices que ele imaginou e ele fez coisas extraordinárias está aqui o próprio Yossif Svoboda nos anos 50 ele é um diretor principalmente desse período dos anos 50 e 60 e nesse período ele fez alguns dos mais extraordinários desenhos e dos mais extraordinárias produções de cenografia principalmente teatral porque ele era um diretor integral ele não só se preocupava com a cenografia com o figurino como também com toda a dramaturgia ele era portanto da linhagem de diretores como Gordon Craig por exemplo diretores que tinham uma preocupação não só com a dramaturgia não só com o texto não só com a organização dos corpos no espaço mas também com todo o environment em que esses atores estavam colocados isso deu origem a uma tradição tão importante que todo mundo sabe do valor que tem hoje a famosa quadrional de Praga que muitos diretores de teatro principalmente cenógrafos não deixam de comparecer é talvez o sertão mais famoso e mais respeitado daqueles dedicados à arte da cenografia dos figurinos aqui no nosso curso de arte de espetáculo a gente tem a formação de cenógrafo e a gente tem atualmente um professor que esteve participando e não foi o único da quadrional de Praga outros já foram lá então é um evento da máxima importância além disso ele também trabalhava com projeções múltiplas e uma das coisas que ele fez foi quando foi possível a ele pôr as mãos na tecnologia do vídeo ele começou a fazer o uso dessa tecnologia também criou um sistema de múltiplas projeções de vídeo chamou policrom ou policrom eu não sei exatamente o termo mas está aqui a imagem que é uma coisa completamente doida imaginem vocês que cada um desses cubos aqui tem um projetor dentro eu estou falando de projetores de vídeo data show mesmo eu estou falando de projetores no final dos anos 60 como que isso era possível pela tecnologia russa e pela tecnologia tcheca e sobretudo pela tecnologia de lentes tcheca que produzia coisas assim desse nível extraordinárias então assim qualquer compêndio que você consulte de cenografia tem aqui até um 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 esquema mostrando como é que era tem esquemas mostrando como é que era a montagem desse tipo de cenários complexos né explicando detalhes disso o Denis Bableu faz uma leitura super minuciosa né e dá uma lista de todos os espetáculos apresentados durante toda a produção do Iossif Svoboda e eu tive uma chance extraordinária de ver uma exposição tem uma exposição permanente nesse museu de arte moderna de cenografia tcheca mas também eu tive uma oportunidade de ver uma exposição do próprio Svoboda uma vez é uma coisa absolutamente deslumbrante as maquetes das peças você fica olhando aqui você fica pensando assim nossa isso são os espetáculos absolutamente não há parâmetro que se possa comparar no restante do ocidente em relação a isso que foi feito né pelo Iossif Svoboda na República Tcheca sobretudo no teatro da ópera tcheca que é um teatro construído pelos alemães na região da cidade que é a região alemã o teatro está lá até hoje é um teatro muito bonito foi modernizado hoje é um prédio assim uma arquitetura meio brutalista dos anos 70 mas está lá e grande parte desses cenários se vale de narrativas e ao mesmo tempo também constrói visualidades que tem muito que ver com o mundo de sombras jogo de luz e sombras né daí que novamente essa estética né das sombras do do escurecimento etc está muito presente antigamente ao que parece Praga era uma cidade que era mais dada neblinas do que o o o o o o o brinca com isso porque o o personagem dele se perde no meio da neblina em Praga né dizem que é uma neblina uma neblina tão espessa que você não enxerga um palmo adiante de você eu eu fiquei esperando antes de ir para Praga que eu encontrasse algo desse tipo nunca vi todas as vezes que eu estive lá eu vi muita chuva mas não vi nenhum episódio infelizmente neblina como esse mas é uma cidade que tem um encanto uma um mistério uma coisa que você sente no ar por último e last but not least eu não poderia deixar de falar disso tudo sem mencionar uma uma coisa que é muito característica de Praga que é o absinto né absinto é uma bebida que era proibida foi proibida no Brasil acho que desde os anos sei lá desde os anos 30 não sei eu já não sei mais posso estar falando bobagem eu não sou conhecedor disso é uma bebida proibida há muitos anos no Brasil em resumo e quando a quando teve a queda do mundo de Berlim a gente começou a saber aqui no Brasil que era possível em Praga você provar absinto e que o absinto lá era muito bom essa notícia correu o mundo os americanos jovens americanos foram aos borbotões pra lá porque chegavam lá com dólares o dinheiro deles valia bastante eles conseguiam se instalar na cidade e podiam tomar um dos essa bebida extraordinária que foi a perdição dos artistas do simbolismo e do decadentismo francês em fins do século XIX a toda a mística em torno disso uma bebida altamente viciante é uma coisa que pode se tornar um alcoólatra como quaisquer outras bebidas mas ela é uma bebida que tem um teor de graduação alcoólica e pode chegar até 70 ou seja é muito forte mas é claro que isso também da origem Cristina você que está falando dos golpes cult da origem é outro golpe cult que consiste em você fazer a demonstração que é algo junk da degustação do absinto pois é mas pode ter que te derrubar em Londres mas em Praga fizeram pra gente uma demonstração desse absinto flambado e não aconteceu absolutamente nada era trucão total né ainda assim se você for nos canais competência acaba descobrindo o que é falsificação e o que é o absinto bom eu tenho aqui em casa um que é bom se toma muito de vez em quando porque é uma coisa fortíssima normalmente o absinto é temperado com esse gosto que a gente conhece do anis né mas ele não precisa necessariamente ter esse tipo de tempero e o absinto flambado que está falando Cristina que na verdade é uma 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 técnica que consiste em você botar um torrão de açúcar queimado na bebida pra tornar a bebida doce e fazer com que ela seja mais palatável porque ela tomada pura é muito forte é um caixação né é bem forte mesmo então interessante que você dá uma certa e tem todo o ritual né por isso que eu disse que era uma coisa junk tem todo o ritual de você colocar a pedra a pedra de açúcar tem que ser torrão de açúcar né colocar numa numa colher esquentar ela dissolve aí você coloca aí você coloca o absinto mistura eu já tomei alguns absintos de derrubar e já tomei outros que eram totalmente uma falácia então esse hoje todo mundo sabe que também pode comprar absinto em Lisboa e hoje também é possível comprar no Brasil essas proibições já caíram né mas a graduação tem uma legislação que me parece graduação alcoólica que não deixa que chegue as maiores graduações alcoólicas no Brasil mas existe entre 50 e 70 graduação alcoólica de absinto portanto é um negócio pesado e lá você encontra todas as graduações possíveis sem falar que lá você encontra também aliás na Polônia em outros lugares você encontra bebidas absolutamente extraordinárias de pureza altíssima então não é muito difícil você virar um bebum nesses lugares mas isso também corrobora toda essa atmosfera né porque e em Praga é o único lugar talvez no mundo onde você pode visitar um café cubista deixar como última recomendação para aqueles que queiram viajar a Praga né se você tem um dinheirinho guardado para você fazer aquela viagem dos sonhos em vez de ir para Itália para Paris essas coisas assim um dia você vai nesse lugar vá para Praga descubra esses outros lugares né porque ainda com todo com tudo que é hoje de ser zona do euro e tudo isso ainda assim é um pouco mais barato do que outros lugares e aí você pode desfrutar dessas coisas inclusive do café cubista que tem lá né e nós e se não fosse por nada nós tivemos um presidente aí aliás um presidente mineiro né foi tão importante na nossa história e na história do nosso modernismo foi Juscelino Kubitschek Kubitschek é um sobrenome extremamente comum na República Tcheca né um nome até bastante frequente né então por conta dos Kubitscheks do Kafka do Karol Tchapek do Svoboda dessas coisas todas eu recomendaria muito e em nome do nosso gosto por esse assunto que nos traz aqui ao monstruário e ao mundo das sombras né e ao mundo dos monstros etc que são abundantes naquele maravilhoso museu modernista que aliás está um pouco abandonado lá de Praga eu recomendaria todo mundo que fizesse uma visita à República Tcheca se puder ou se não puder hoje as coisas estão tão fabulosas né que você de casa nesse período de pandemia você pode pelo menos dar um passeio em vídeo 4K pelas ruas de Praga e você certamente vai encontrar isso aqui no YouTube se der eu também ponho um link de um passeio desse que seja interessante junto com todas as outras indicações dos livros que eu falei aqui hoje e aí eu me despeço a vocês convidando dizendo que esse é o penúltimo monstruário da série desse ano daqui a duas semanas já dentro do mês de dezembro pouco antes do Natal lá para o dia 14 15 já não sei mais que dia a gente vai ter o último programa desse ano do monstruário né então eu me despeço de todos que estiveram assistindo aqui agradeço os comentários que a Cristina Fornaceari fez aqui agradeço a todos que assistiram que deram like peço que deem um like também lá no canal do Youtube quando o vídeo estiver lá ele vai para lá com aquela vinheta que eu já expliquei aqui porque que não pode acontecer aqui no Facebook né e com tudo com todas as demais elementos né que aqui eu não posso colocar mas daqui a pouco daqui a pouquinho mesmo ele já vai estar lá e eu como sempre eu aviso aqui que o vídeo chegou lá tá bom agradeço a todos vocês por terem assistido mais esse monstruário como disse daqui a 15 dias estaremos com vocês de novo para o último monstruário de 2020 tá bom grande abraço e até a próxima tchau tchau